Para encontrar a leveza, é necessário o equilíbrio. É da união de duas grandes tecnologias que a APSEM lança o primeiro suplemento alimentar. Com uma combinação exclusiva que une a liberdade da lactase com o bem-estar do probiótico. Lactosil Flora tem dois benefícios em um único produto exclusivo e inovador. A enzima lactase auxilia no alívio das queixas da intolerância à lactose. O probiótico contribui para a saúde gastrointestinal e ainda age como adjuvante na produção da enzima lactase. Deixe para trás as queixas ligadas à intolerância à lactose e ao desequilíbrio intestinal. E aproveite a liberdade com disposição e bem-estar. Lactosil Flora. A liberdade da lactase com os benefícios do probiótico. Olá, sou Vitório Kemp. Conversaremos sobre um assunto bastante interessante. Um assunto que não tem fim. Que é intolerância à lactose. Para isso, eu conto com a presença de dois profissionais, excelentes profissionais. E que eles vão dar uma nova visão sobre o mesmo problema em relação às suas próprias especialidades. Então, nós temos aqui a minha esquerda, a nutricionista, a Bianca Naves. E a minha direita, o gastroenterologista, o Décio Simzón. Então, iniciaremos um bate-papo, na verdade. Não haverá diapositivos. Justamente por ser bastante informal. E acredito que essas duas visões trarão bastante conhecimento para nós, aqui mesmo e para vocês também. Então, eu selecionei as dez perguntas mais, que nos vêm mais com frequência. Mas depois daremos espaço para perguntas da plateia. Então, eu vou começar com a primeira pergunta e vou passar para o Décio. Essa primeira pergunta. Então, quais são os tipos de intolerância à lactose existente e como diagnosticar? Bom, eu acho que primeiro agradecer o convite da APSEN para participar desse evento. Eu acho que os eventos multidisciplinares, onde a gente tem oportunidade de discutir com colegas de outras especialidades, médicas e não médicas, mas que, de qualquer maneira, contribuem muito no nosso conhecimento. Eu acho que isso é muito enriquecedor. E o assunto em si é muito importante. A deficiência de lactase, antes de falar do diagnóstico e dos tipos, é importante falar da importância. É um fenômeno que ocorre em nível mundial, é uma coisa extremamente importante. E nós vamos falar sobre isso e vamos falar também de alguma coisa relacionada a probióticos, micobiótas, prebióticos, que são assuntos extremamente quentes, extremamente importantes e estão no nosso dia a dia. Então, antes de falar efetivamente dos tipos de eficiência de lactase que existem, vou falar da importância do problema. Para a gente ter uma ideia de como ele é importante, ele deve ocorrer em nível mundial em torno de 60%, 50%, 60%. Mas quando você analisa o tipo de população, inclusive a raça, geograficamente a raça do indivíduo, a gente observa diferenças enormes, onde nos países asiáticos e nos indivíduos de raça negra, a prevalência pode chegar até 90%. Já no caucasiano, em torno de 10%, e existem, por exemplo, na América do Sul, em torno de 50%, 60%. Então, a gente pode notar a importância disso pela sua prevalência. Ou seja, a gente pode considerar isso um problema de saúde pública, efetivamente. Porque isso provoca uma série de sintomas no indivíduo, mexe com a qualidade de vida, a deficiência de lactose quando ele se manifesta. Quando a gente fala da doença em si e da sua manifestação clínica, nós temos três tipos, basicamente. A congênita, que é a mais grave, mas felizmente a mais rara, que é onde a criança nasce sem nada de lactase. Inclusive, se não for feito o diagnóstico rapidamente, a criança pode vir ao óbito. Existe aquela que a gente chama de primária, onde o indivíduo, efetivamente, ao longo dos anos, quando ele deixa de ser um lactante, ele começa a perder a lactase intestinal, porque ele não usa tanto a lactase. Então, você vai perdendo a lactase e pode chegar até 10% do que você tem em relação à quantidade de lactase que você tinha na época que você amamentava. Então, esse é o mais frequente que a gente observa, efetivamente. É o que a gente vê na maioria da população. Existe um terceiro tipo, que é a adquirida. Como é adquirida, é secundária a algum tipo de problema intestinal. Problema inflamatório, por exemplo, uma gastroenterocolite, uma doença inflamatória intestinal, onde o indivíduo, pelo processo inflamatório, pela lesão que acontece nas microvilosidades, o indivíduo acaba perdendo a lactase e, por exemplo, desenvolvendo a doença temporariamente ou, eventualmente, agravando aquilo que ele já tinha. Então, nós temos esse panorama, do ponto de vista da deficiência de lactase, a sua importância e como ela se apresenta clinicamente. É, exatamente isso. Eu também queria agradecer essa oportunidade de levar informação e conteúdo com ciência, com todo o respaldo técnico, científico, com as evidências científicas que a gente encontra atualmente, que são... nós temos muitos estudos robustos sobre esse tema. Agradeço a APSEN aí a essa oportunidade, inclusive, de estar com dois grandes especialistas. E eu tenho certeza que juntos aqui somos mais fortes para trazer mais saúde, mais vida para quem tem já esse diagnóstico. E no consultório, na prática clínica, eu encontro muitos pacientes que já chegam se autodiagnosticando intolerantes à lactose. Mas, muitas vezes, fazendo os testes alimentares, fazendo a adequação da dieta e cuidando necessariamente, olhando com mais atenção para a microbiota intestinal, a gente consegue avaliar que, muitas vezes, é pontual, é momentâneo, existe uma sensibilidade ou, então, quando os sintomas são mais graves, eles persistem, tem toda a necessidade de um acompanhamento em equipe, justamente com o médico, para fazer o tratamento adequado e o diagnóstico adequado. Mas é muito importante essa avaliação completa e por um profissional especializado. Mas você costuma receber os pacientes autossuspeitados? Ou você recebe também pacientes que são encaminhados para você... Por conta do diagnóstico, sim. Para fazer a dieta, já vem com o diagnóstico e é só para você... Fazer toda a adequação nutricional, né? A orientação, a adequação, isso. Na prática clínica, tem os dois casos. Tem dois. Mas hoje, com o famoso Google, as pessoas colocam lá, né? Estou sentindo, estou com mais flatulência, estou com dor abdominal, distensão abdominal, apareceu uma mudança na configuração das fezes, enfim. E um dos sintomas mais... Um dos diagnósticos mais comuns, inclusive, porque atinge de 50% a 70% da população mundial, é a intolerância à lactose. É como se tivesse mais evidente esse diagnóstico, fosse mais comum. E as pessoas socialmente conversam, né? E trocam informações. Ah, eu tenho intolerância à lactose. Ou então, o que também as pessoas se autodiagnosticam, né? Seria a intolerância, a sensibilidade, a alergia ao glúten. Mas a intolerância à lactose, hoje, a gente tem uma tensão maior, justamente porque também a gente tem um diagnóstico maior, por ter mais recurso, né? Para se olhar para essa doença com mais atenção. E está mais na mídia, né? E mais na mídia, e mais na mídia, né? E acho que a causa e a queixa principal é de uma piora na qualidade de vida com os sintomas da intolerância à lactose, que podem ser momentânea, ou então, né? Ter que lidar com essa deficiência enzimática ao longo da vida. Eu acho que é só uma observação que ela colocou, essa fotografia que ela colocou, eu acho extremamente importante, muito bem abordada. Na parte da clínica diária, a gente vê muito realmente isso, nosso dia a dia de consultório, o indivíduo que já vem se autodiagnosticando. Eu tenho intolerância à lactose, ou eu tenho intolerância à glúten, e até gera uma certa frustração no indivíduo quando você faz toda a investigação clínica e acaba efetivamente demonstrando que ele não tem intolerância à lactose, pelo menos através dos exames que nós estamos fazendo, ou intolerância ao glúten. Mas é nítido o fato que ele refere que quando ele retira esses alimentos, os alimentos da dieta, ele refere que melhora. Independentemente do que você acha do ponto de vista de exploração clínica. Então, realmente, a gente acaba entrando numa situação, tanto quanto ambígua, da queixa clínica referida pelo paciente, do autodiagnóstico, da própria autoterapêutica e efetivamente confrontando com o resultado de uma investigação clínica bem conduzida. Então, isso é uma coisa que a gente realmente vê no nosso dia a dia e encontra certa dificuldade na condução desses indivíduos. Então, para evitar autossugestão, tanto no diagnóstico quanto na própria terapêutica, você faz uso de algum teste? Qual você prefere? Qual você acha melhor? Eu acho que o melhor teste é o hidrogênio do ar expirado. Muitos consideram esse o padrão ouro, outros consideram o padrão ouro a biópsia do jejum. Eu acho que a biópsia, realmente, tem uma alta acessibilidade, uma alta necessidade, mas é um teste invasivo. Então, eu acho que você não tem necessidade de fazer isso se você tem um teste não invasivo, que é o teste de hidrogênio. Hoje em dia, no nosso meio, inclusive, nós temos uma empresa nacional que fabrica esse aparelho com um custo relativamente baixo. Então, ele vem se tornando acessível. Então, se você tem a possibilidade de fazer esse teste, é a melhor coisa que você pode fazer para o indivíduo. Mas, efetivamente, você tem que firmar o diagnóstico. Efetivamente. O teste de tolerância à lactose, que você dá mais ou menos, você dá 50 gramas, no máximo, 50 gramas de lactose para o indivíduo e fica colhendo o sangue dele para ver se a glicemia sobe ou não. Eu acho esse teste muito ruim, particularmente. Teste genético é muito difícil. Eu utilizei pouquíssimas vezes. Mais em ambiente universitário, mais com nossos residentes lá no Hospital das Clínicas, eventualmente, em uma investigação, para mostrar o teste, para eles avaliarem, etc. em casos duvidosos, onde a gente efetivamente acabou fazendo a utilização do teste genético. Um estudo, né? É, mas estudo, sim. Então, o teste genético é uma coisa que a gente não usa muito na nossa... E também é caro, não é barato. Então, se você tem o teste do A expirado, que é um teste que tem uma boa acessibilidade, uma ótima acessibilidade, por que não fazer? Você procura não ser só um diagnóstico clínico. Não, eu acho que você tem que confirmar o diagnóstico. Tem que confirmar. Você pode até fazer provas terapêuticas. Acho que na nutrição vocês usam muito isso, né? Exatamente. Quando chega um paciente no consultório com queixas gastrointestinais, né? E a gente acaba suspeitando e levantando a hipótese do diagnóstico de intolerância à glicose, tem dois caminhos, né? A gente avalia a intensidade desses sintomas e se a intensidade é alta, se a queixa é muito grande, se interfere drasticamente na qualidade de vida, é fato a necessidade de um teste clínico, do encaminhamento para o médico especialista. Mas, quando os sintomas são mais leves, são esporádicos, né? É possível fazer o teste terapêutico no dia a dia, adequando, modulando a dieta, equilibrando a dieta. Hoje a gente tem muitos recursos, né? Tanto de enzimas da lactase e também de alimentos com restrição, com alimentos zero lactose. Então, está muito mais fácil a gente usar a dieta para fazer esse teste e entender o metabolismo de cada indivíduo em relação ao metabolismo da lactose, gente. Porque a lactose, ele é o carboidrato do leite. E a lactase é a enzima que degrada a lactose em galactose e glicose e o nosso corpo aproveita essas duas moléculas, né? Como fonte de energia, caem na corrente sanguínea e são fundamentais aí para fornecer energia para todo o nosso sistema fisiológico. É um teste supressivo, né? Supressivo. Você tira o elemento... E que muitas vezes funciona bem, funciona bem na prática. Lógico que o acompanhamento nutricional acaba tendo que ser mais direto, né? Acompanhar mais o paciente de perto e isso funciona sempre que possível, né? É uma opção positiva aí, né? É, e você pode utilizar essa estratégia inversamente. Por exemplo, você mostra para o indivíduo que ele não tem intolerância à lactose. Ele coloca em xeque porque é clinicamente... Então, você dá a lactase para ele e repete o teste. Verdade. Se modificar a quantidade do irá expirado ou não, você vai ter uma prova, vamos dizer, uma contraprova daquilo que você está fazendo. Olha, não mudou absolutamente em nada o uso da enzima. Então, isso aqui te dá uma dupla verificação daquilo que você está afirmando. É dupla checagem. Não sei se teria um tempo para fazer isso, tipo, não, eu faço duas semanas, eu tiro, eu ponho duas ou um mês. Eu estou colocando isso como teoria, teorizando. Eu não faço isso na prática clínica, mas se você tiver, de repente, chegar num momento, assim, de dificuldade na relação, então eu vou fazer uma contraprova para você ver o que eu estou falando é absolutamente verdadeiro. E tem um caso que é muito típico também, que o paciente já se autodiagnostica, já faz a retirada dos produtos com lactose do dia a dia, optando pelo leite, pelo iogurte, pelo queijo sem lactose, mas é lógico que a lactose, esse carboidrato do leite, pode estar embutido em algum outro alimento de forma invisível, mas ele não melhora clinicamente. Os sintomas não melhoram mesmo tirando a lactose. E aí uma investigação, um olhar maior para esse caso, é para todo o sistema gastrointestinal, para todo o metabolismo e principalmente para a flora bacteriana que habita aí nesse intestino. A saúde intestinal é fundamental nesse processo tanto de tratamento, de recuperação de um intestino que sofre com a deficiência ou com a ausência total da lactose. É, tem um olhar sobranceiro, não apenas da doença, mas todo o... O funcionamento, né? O funcionamento. Perfeito. Então, aproveitando o ensejo, eu vou passar essa para você. Qual o conceito de desbiose e por que ela acontece? Eu achei interessante a palavra usada aqui, conceito, porque assim, não é uma definição, né? É um entendimento. Achei muito boa essa pergunta. Então, por favor. E desbiose, né? A gente, nós profissionais da saúde, usamos muito no dia a dia essa palavra, né? Porém, para as pessoas entenderem o que é desbiose, nada mais é do que o desequilíbrio das bactérias que habitam o nosso intestino. A gente tem as bactérias que habitam o intestino, né? Outras partes do nosso organismo também e elas entram em conflito entre elas, sendo qualitativamente ou quantitativamente diminuindo a proliferação das bactérias saudáveis ou então aumentando a proliferação das bactérias não saudáveis. Existe toda uma desarmonia no funcionamento dessa parte importante do sistema gastrointestinal. Eu acho que esse conceito de desbiose é extremamente interessante. A desbiose, ela pode ser avaliada de duas maneiras. A colocação de perda de equilíbrio, eu acho, é a melhor definição. Como o colega, o professor Ricardo Barbucci gosta de falar, é a briga das bactérias do bem contra as bactérias do mal e tem que prevalecer as bactérias do bem. Quando as bactérias do mal prevalecem, você tem a desbiose na realidade. Então, na realidade, o importante não é só quantitativamente, não é a quantidade que você tem, mas é muito mais importante que a quantidade, é a qualidade, ou seja, qual é a composição dessa flora, dessa microbiota intestinal. Porque efetivamente, o que acontece? Essa microbiota, ela tem uma função. Então, a desbiose, nada mais é, no final das contas, o resultado de perda de função. Fundamentalmente, tem funções metabólicas, tem funções imunológicas, tem uma série de elementos extremamente importantes que acabam efetivamente acontecendo na desbiose. Inclusive, produtos que essas bactérias produzem, vitaminas, alguns tipos de antibióticos que elas mesmas produzem, que são fundamentais nesse controle. Tudo isso é alterado. Imunologicamente, o derido fica alterado e uma série de outras situações. Normalmente, essa desbiose, ela, na realidade, é resultado de uma exposição de fatores ambientais. Uso de antibióticos, por exemplo, outras patologias associadas, uso de medicamentos, mudanças na dieta, que nós vamos ter uma, vamos aprofundar esse assunto, não tenha dúvida, nós temos uma nutricionista do primeiro time aqui, e nós vamos aprofundar muito, isso é muito importante. Nós vamos falar de modulação, e a modulação começa pela dieta. Com certeza. Efetivamente, você acertar essa desbiose, para você transformar na eubiose, que é a restauração do equilíbrio, você começa por aí. É, muito bem. Bom, então, por acaso, a próxima pergunta é exatamente essa. Três coisas, né, independente do que vai ser o futuro, se a gente vai comer em cápsula, como vai ser a nossa... Não, de jeito nenhum. Estou falando aqui mil anos. Mas, assim, três coisas não saem de modo. Ingestão de líquido, de preferência água, exercícios físicos ponderados e dieta adequada. Então, a próxima pergunta é exatamente essa. Como modular a microbiota intestinal? Eu fiquei feliz que o Dr. Décio levantou a bola para mim, né? E realmente, gente, não é a Bianca, não é o Dr. Décio, é a ciência, é estudo científico, mostrando, comprovando que a boa alimentação contribui para a proliferação das bactérias saudáveis no nosso intestino. Isso a gente chama de modulação intestinal positiva, levando ao aumento dessa colônia de bactérias saudáveis, né? E todo mundo sabe, se a gente perguntar para qualquer pessoa do nosso convívio, enfim, as pessoas sabem. Ah, tem que comer mais frutas, tem que comer mais verduras, legumes, enfim, grãos integrais, cereais integrais. E sim, gente, o caminho é esse mesmo. Dar preferência para os alimentos in natura, incluir mais do que restringir. Quando a gente inclui esses alimentos essenciais, esses alimentos que se fornecem para o nosso organismo, além de fibras, vitaminas, minerais, compostos bioativos, a gente leva a um funcionamento orgânico muito mais favorável em todos os sentidos. E esses alimentos, por exemplo, as frutas, verduras, legumes, cereais leguminosas, o nosso tradicional feijão do dia a dia, eles contêm fibras e essas fibras são fontes, elas são consideradas pré-bióticos, né? O probiótico é o micro-organismo vivo, é o lactobacilo, são as bactérias. Agora, os pré-bióticos são as fibras que contribuem, que alimentam essas bactérias que vivem no nosso intestino e fazem com que elas se tornem, proliferem de forma mais saudável. Onde a gente encontra principalmente esses pré-bióticos? Eu tenho três alimentos aqui, eles são de casa para vocês colocarem em casa, para em casa, tá? Colocarem esses alimentos na alimentação da família, que é aveia, tá? E a gente pode pensar em todos os tipos de aveia, a gente tem farelo de aveia, a gente tem grãos de aveia, a gente tem flocos de aveia, enfim. Escarola, tá? Que é um vegetal que a gente encontra na feira, no supermercado, a gente pode consumir salada de escarola, escarola refogada, escarola numa pizza integral, escarola como recheio, dá para a gente fazer a festa da escarola. E o aspargos, que não é tão comum, né? Inclusive é um alimento um pouquinho mais caro, mas que também pode ser incluído no dia a dia. Mas o que não pode faltar são os alimentos de origem vegetal, fonte de fibras, que são os vegetais de uma forma em geral. Vocês já notaram isso daí? É tarefa para casa. Aveia, escarola e aspargos, fonte de pré-bióticos. Eu vou dizer, eu tenho um problema aqui muito sério, eu não gosto de aveia, não gosto de escarola, aspargo de vez em quando. Eu tenho efetivamente um problema em modular a minha microbiota. Mas, Destil, se a gente for pensar numa massa de bolo, de panqueca, de pão feita com aveia, você vai gostar. Podemos experimentar. Está vendo? Eu acho que também é uma coisa que é importante a gente salientar, que o pré-biótico é uma fibra, fundamentalmente. E nem toda fibra tem a capacidade pré-biótica, tem ação pré-biótica, que é inclusive de estimular bifidobactérias, por exemplo. De produzir metabólicos, que são muito importantes, ácidos graxos, que são importantes na nutrição do colonócito. Importante também a produção de elementos, de vitaminas, que são importantes também, produzidas através do estímulo pré-biótico, que são fundamentais. Ou seja, existe uma série de ações de modulação da dieta que são fundamentais. Então, como eu falei inicialmente, a gente começa a modular com a dieta. Aí a gente tem outras possibilidades de fazer a modulação. Mas, sem dúvida nenhuma, sem uma orientação dietética adequada, você vai ter uma deficiência, uma dificuldade maior em modular essa microbiota adequadamente e trazê-la para o nível de normalidade. E lógico, dentro desse contexto nutricional, alimentos que contenham lactobacilos, enfim, que contenham os probióticos naturalmente, no caso iogurte, alguns leites fermentados, também são muito bem-vindos a todo esse projeto nutricional. Mas é que para ser considerado probiótico, um alimento considerado probiótico, ele tem que ser adicionado dessas bactérias para ter a quantidade adequada e ser classificado perante toda a legislação como probiótico. Então, muitas vezes, na prática, a gente acaba utilizando o probiótico encapsulado, que acaba sendo mais fácil de você contribuir para essa modulação da flora bacteriana junto à dieta. Vou aproveitar uma pergunta. Você falou de iogurte. Existe o iogurte natural, fresco e existe o pasteurizado. Existe diferença entre eles do ponto de vista da ação prebiótica? Então, doutor Décio, assim, o iogurte naturalmente, né, vamos dizer, ele passa pela fermentação, ele pode ser pasteurizado, mas muitas vezes essas bactérias saudáveis são adicionadas posteriormente, inclusive para aumentar a quantidade, a proliferação dessas bactérias dentro do próprio produto, tá? Quando pasteuriza, você perde, né, parte dessa quantidade de bactérias saudáveis, de lactobacilos presentes no iogurte, mas muitas vezes é adicionado posteriormente para agregar valor nutritivo ao produto. Inclusive, o próprio iogurte é uma fonte de produção de lactase. Exatamente. Exatamente. Muito importante. Lactobacilos. Exatamente. E descolaca. Porque uma das bactérias, um dos probióticos presentes no iogurte é o lactobacilos acidófilos, NCFM, que o seu metabólito acaba sendo a lactase e contribui para a redução da lactose do próprio produto. Por isso que muitas vezes a pessoa não pode tomar leite, tá, por conta da intolerância, lactose, mas toma iogurte e não sente tanto desconforto, né, em relação à enzima, à presença desse carboidrato, porque naturalmente tem uma lactase como, vamos dizer, como metabólito presente da presença da bactéria, da lactobacilos acidófilos. Ó, impressionante, né, o quanto vocês conseguem entender como que rola as perguntas, porque a próxima também é essa. Um assunto vai puxando o outro, né, doutor? Mas assim, gostaria de fazer só um comentário aqui, que na dieta, assim como tem diversidade, né, uma das coisas que caracteriza muito a microbiota e o biótica é a diversidade. Como também você fazer uma dieta com diversidade de legumes, verduras, que são as fibras, são os probióticos, pré-bióticos, desculpa. E a quarta pergunta, ainda tem bastante, vamos dar uma aceleradinha, senão não vai dar. Qual que é a importância da enzima lactase associada ao probiótico para intolerância? Justamente isso que ele estava conversando. Se você associar os dois é interessante para os intolerantes. Eu acho importante nessa associação é a ação sinérgica que você vai ter. Você tem a lactase que vai, obviamente, repor aquilo que está faltando e você tem o probiótico que vai ajudar na produção da lactase. Então você vai ter uma associação e, consequentemente, você vai ter uma complementação e uma possibilidade, inclusive, e talvez você diminuir a necessidade da lactase, da quantidade de enzima que esse indivíduo vai necessitar. Ou então a resposta clínica dele, porque muitas vezes você dá um comprimido de lactase para o indivíduo e ele não tem resposta. Você precisa dobrar a dose ou triplicar a dose, porque depende fundamentalmente de quanto ele tem deficiência e de quanto ele é realmente intolerante. Então essa associação tem esse princípio que eu acho... A sinergia. Exato. Eu acho uma coisa extremamente inteligente. O que a gente tem que analisar também é o efeito dos dois, do ponto de vista tanto... O que acontece quando você tem deficiência de lactase? Você tem sintomas clínicos e tem o aspecto relacionado à digestão da própria lactose. Tem esses dois. E os trabalhos mostram que tanto a sintomatologia clínica quanto a digestão da lactose, quando você dá o probiótico, a maioria dos trabalhos mostram isso, são nove trabalhos. Dos nove trabalhos, oito mostraram realmente uma melhora. Então o probiótico efetivamente tem uma ação muito importante do ponto de vista de ação sobre a deficiência de lactase que o indivíduo tem produzindo a mesma. E as bactérias acidófilas são fundamentais. As lactovacilos na realidade, que tem uma ação, uma produção de beta-galactosidade, esses são os tipos de probióticos que você vai utilizar. E especificamente o acidófilos, ele é o que mais tem essa propriedade. E a cepa que nós estamos falando, é a que tem a maior capacidade de produção. E ela também tem um aspecto importante que a gente tem quando você usa um probiótico. Porque hoje se você analisar o que aparece de cepas probióticas por aí, você não sabe se efetivamente elas são ou não. Existe uma série de características importantes para você avaliar se essa cepa tem ação ou não tem ação. Pode ser uma coisa fake. Hoje em dia, fake é uma coisa que está na moda. Então, eu acho que isso é importante. Tem um racional inteligente nessa associação, que é esse efeito sinérgico entre esses dois componentes. Eu acho que existe uma otimização e uma potencialização do tratamento da intolerância à lactose, quando você usa a enzima, mas o probiótico. Antigamente a gente usava, muitas vezes, separado, produtos separados, ou então, a cada momento do tratamento, a enzima, o probiótico, fazendo testes. Mas hoje a gente tem uma nova estratégia aí de usar os dois conjuntamente, um único produto aí, para facilitar e também como instrumento para a gente trazer melhor qualidade de vida e nortear aí uma nova perspectiva no tratamento da intolerância à lactose. Se perguntam muito qual é a dose, se você, precisando associar, se você pode baixar a dose do probiótico, por exemplo, da menos probiótico para o indivíduo. Na realidade, os estudos mostram que quanto maior a quantidade que você tem da cepa, melhor é a resposta efetivamente. Então, a gente utiliza o padrão entre 10 à oitava, 10 à décima primeira, que é o padrão que a gente costuma utilizar na maioria das composições probióticas. É referência, né? Exatamente, não é. É o que você tem nesse produto, você tem basicamente esse tipo de composição. Então, isso é uma coisa que é importante deixar claro, que é melhor, quanto mais, melhor, isso efetivamente garante uma eficácia terapêutica. Perfeito. Então, vamos aqui. Por que especificamente a cepa lactobacillus acidófils MCFM foi escolhida para combinação com enzima lactase? Principalmente pelas evidências científicas robustas, os estudos dessa bactéria em si, e por ela estar naturalmente presente nos leites fermentados, no iogurte, e trazer essa produção maior de lactase como produto do seu metabolismo, da sua fermentação, e contribuir aí para o metabolismo, para a digestão e para a absorção da lactose. Eu acho que uma coisa também importante colocar é a ação contra-fermentativa, ou seja, aquelas bactérias fermentativas, esses lactobacillus especificamente, eles têm uma ação sobre esse tipo de bactéria, que é a causadora da distensão abdominal, da cólica, da diarreia e assim por diante. Então isso aqui, você tem diferença. A gente pega os lactobacillus como todos, obviamente você, dependendo do tipo de lactobacillus que você vai utilizar, você vai ter uma resposta clínica diferente. A gente não pode generalizar, porque a gente sabe que efetivamente cada cepa tem efetivamente uma ação mais específica sobre um determinado alvo. E dentro da conduta dietoterápica, da nutrição, hoje a gente tem alguns alimentos naturalmente fontes de probióticos, como o leite fermentado, no caso o kefir, que hoje está em evidência, o kombucha, que é um chá fermentado, porém a gente não tem a segurança de quais cepas de bactérias irão crescer, se desenvolver em tais produtos. A gente pode ter tanto bactérias benéficas, quanto bactérias não bem-vindas e nas quantidades não determinadas. Então fica muito subjetivo quando a gente faz a indicação desses produtos ou quando a pessoa já vem com esse uso para essa finalidade, pensando em modulação da microbiota intestinal. Então são dois produtos que estão muito em evidência hoje, mas tem que haver um cuidado aí por conta dessa proliferação de bactérias que a gente não tem o controle e não tem ao certo a quantidade e o tipo. Eu acho que é sempre importante, quando a gente fala de probiótico, é importante salientar as características de como deve ser um probiótico. O probiótico, ele tem que ter... A primeira coisa que ele tem que ter é... O ambiente intestinal é um ambiente que não é fácil para o microbiota. É inóspito, né? Ele tem que passar pelo ácido gástrico, passar pelas enzimas... Digestivas. Pancreáticas, bilhares, passar o trânsito intestinal para chegar no cólon, onde ele tem que aderir à mucosa efetivamente para começar a exercer esse efeito, inclusive da produção de bacteriocinas que vão contrabalançar a presença daqueles... Aqueles micro-organismos que são patógenos, que são deletérios ao indivíduo. Então, efetivamente, a escolha da cepa é fundamental. Então, ela tem que ser muito bem estudada e mostrar essas propriedades. E você, efetivamente, você tem que saber que ela realmente coloniza o teu intestino, ela chega lá e, efetivamente, ela não coloniza, na realidade. Ela adere. E, efetivamente, ela adere em uma quantidade adequada para exercer seu efeito biológico. É. E a gente consegue ver isso em estudos in vitro, em vivo, né? A resistência dessa bactéria, da Lactobacillus acidophilus NCEFM. Na verdade, assim, todos esses fatores foram... ...lida essa associação. E, além do que, como já foi dito aqui, a NCEFM, ela coloniza exatamente o intestino delgado, que é onde deve ser digerida a lactose. Existem outras bactérias que colonizam o cólon, mas elas não seriam fisiologicamente interessantes, uma vez que elas acabariam dando sintomas. E a NCEFM, ela é estudada desde 72, ela é resistente a vários antibióticos e ela não passa informação dessa resistência, o que deixa bastante seguro o produto, né? Essa associação, né? Essa associação. da bactéria, do Lactobacillus com a enzima. Com a enzima. Perfeito. Então, vamos para a próxima pergunta. A enzima lactase deve ser ingerida a cada refeição com lactose? Com a combinação com probiótico, é possível recomendar que o paciente realize a ingestão de mais de uma cápsula ao dia? Bom, a recomendação do uso da enzima é sempre com as refeições. Ele começa a comer, ele faz uso da enzima e ele continua comendo para ela exercer o seu efeito. Veja, essa enzima não é absorvida. Assim como o probiótico é um elemento extremamente saudável. Pela própria, probiótico é para e a favor da vida. E a definição de probiótico da Organização Mundial de Saúde mostra, vamos dizer assim, o efeito positivo que ela causa no ser humano. Que é, são bactérias que quando dadas na quantidade adequada, elas exercem um efeito de bem-estar à saúde do indivíduo. Então, você utilizar mais de uma vez ao dia não tem problema nenhum. em razão da segurança que você tem da utilização dessa associação. Ah, mas o indivíduo não toma lactose, não come queijo, não toma leite derivado todo dia. Mais ou menos. Porque nem sempre você sabe qual é a composição do alimento que você está comendo. Ainda mais com a vida atual, né? A gente comendo comida de restaurante, comida pronta, enfim, comida que passou por algum processo de industrialização, enfim, eu acho que é uma segurança aí para a pessoa que tem, para o indivíduo que tem esse diagnóstico, que tem os sintomas, que tem a sensibilidade. É uma oportunidade, uma nova expectativa para se conviver melhor com a intolerância à lactose, com o uso contínuo da lactase junto com o probiótico. A tal da lactose oculta, né? A lactose oculta. Muitas vezes a gente não sabe o que está ingerindo. Eu chego no consultório e falo, Bianca, mas eu tirei totalmente leite, iogurte, queijo. Mas eu falo, quando a gente analisa a rotina alimentar, você acaba encontrando a lactose, muitas vezes, embutida dentro de alguns alimentos que naturalmente não seriam fonte de lactose. Então é uma atenção que a gente tem, sim, no dia a dia. Não, existe também a comodidade posológica que é uma coisa fundamental. Qualquer tratamento que vai efetivamente delimitar o sucesso ou fracasso da terapêutica é a aderência do paciente. Com certeza. Quanto mais difícil for a administração dos medicamentos, maior a chance do indivíduo não adi. É. Então você até pode fazer o outro racional, de repente o indivíduo, quando ele sabe que vai tomar o leite, e o derivado, ele faz exclusivamente da lactose. Quando ele quer fazer a composição com o probiótico, ele toma na hora do almoço ou na hora do jantar, que é quando a gente costuma dar. Eu, pelo menos, costumo dar muito probiótico, gosto muito de dar na hora do almoço. E sempre também, inclusive, junto com as refeições, para evitar a ação do suco gástrico, que também é um elemento que vai contra, que não ajuda a passagem das bactérias. Já está respondendo uma pergunta super frequente, né? Quando dar o probiótico? É, junto às refeições. Junto às refeições. Agora, o uso do probiótico, ele tem que ser constante, ele tem que ser durante o período. A gente tem que avaliar, como nutricionista, como médico, avaliar a resposta de cada indivíduo. Mas eu vejo no consultório que muitos pacientes falam, Bianca, eu comecei a usar o probiótico, estou há um mês, dois meses, já senti melhora no meu funcionamento intestinal, na minha disposição, os sintomas gastrointestinais, né? Que causavam mal-estar no dia a dia, melhoram. Enfim, é todo um mecanismo metabólico que começa no intestino. E o probiótico associado à enzima vem trazer aí essa esperança de melhora do dia a dia. A base do que nós estávamos discutindo é a ação sinérgica que os dois têm. Então, ele ser dado mais de uma vez por dia, eu não vejo nenhum problema, absolutamente. Bom, vocês, impressionante, vocês antecipam que as duas em sequência vocês já respondem. É porque um assunto vai puxando o outro. Isso. Agora, essa pergunta é muito, muito interessante. No caso, vou passar a batata quente para você. No caso de um paciente com quadro de disbiose e intolerância, intolerância à lactose, qual que é a conduta mais adequada? Bom, a gente começa com a dietoterapia, com a adequação da alimentação, da rotina alimentar, incluindo esses alimentos fonte de fibra, incluindo esses alimentos fonte de prebióticos, como eu falei, né? A escarola, conhecida como chicória também, aveia, o aspargos, mas entre outros alimentos fonte de fibra que também contribuem para a proliferação, para a fermentação das bactérias saudáveis do nosso intestino. Logicamente, diminuir a quantidade de açúcar, que também tem um poder fermentativo, diminuir o consumo de produtos ultraprocessados, alimentos também, de redução de alimentos fonte de gordura saturada, né? Quando você faz esse equilíbrio nutricional, você acaba tendo uma melhora do seu funcionamento intestinal. Isso a gente consegue observar, gente, em uma semana de mudança de hábito alimentar. E as pessoas costumam mudar de hábito quando realmente a dor física está forte, né? E a mudança, o bem-estar, né? Toda essa nova rotina, né? E, consequentemente, a vitalidade, a disposição, a imunidade, acabam sendo a principal motivação para manter uma dieta equilibrada. A dieta é um ponto, o exercício físico também é outro ponto que contribui tanto para a motilidade gastrointestinal, para a produção de hormônios que trazem a sensação de bem-estar e, consequentemente, melhora o funcionamento gastrointestinal também. É fundamental isso tudo inserido dentro de um contexto de vida saudável, de um estilo de vida saudável. A qualidade do sono está diretamente associada com a microbiota intestinal, com o funcionamento intestinal. O gerenciamento do estresse, doutor Vitor, doutor Décio, está também associado demais com as alterações gastrointestinais. Então, é alimentação inserida dentro desse contexto de estilo de vida saudável. Eu acho que dentro desses princípios, eu não devia estar sentado aqui, eu devia estar sentado do outro lado assistindo. Porque é o famoso, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Efetivamente. Doutor Décio vai ter consulta comigo amanhã, marcada, às 10 horas da manhã. As colocações que estão sendo feitas aí, elas são primordiais. É a orientação básica que a gente dá para os pacientes, independente de nós não sermos nutricionistas, mas é uma orientação de bom senso, fundamentalmente. E a gente tem que analisar o indivíduo como globalmente, como um todo. Não só do ponto de vista dietético, não só do ponto de vista medicamentoso, mas na realidade isso é uma questão comportamental. Exatamente. O indivíduo tem que entender que é um processo global. É, e as doenças gastrointestinais, as doenças inflamatórias gastrointestinais estão diretamente associadas com os hábitos de vida. E a doença inflamatória intestinal traz junto consigo a intolerância à lactose como uma doença secundária. E lógico, quando a gente fala em mudança de estilo de vida, em novos hábitos, é impossível a gente mudar tudo de um dia para o outro. Na prática clínica, eu trabalho com as metas a curto prazo, a médio prazo e o que é necessário emergencialmente. A gente vai trabalhando aí o comportamento do indivíduo de acordo com a necessidade de cada caso. Mas o que é fato, tá? É incluir alimentos essenciais, saudáveis, é melhor, é muito mais fácil do que restringir. Porque o pessoal pensa, vou no nutricionista, ela vai me tirar a pizza, o hambúrguer, vai mandar comer escarola. Mas é muito mais fácil do que você. Vai me tirar. Se ela me tirar o x-salada e me obrigar a comer escarola, vai ser o problema. Aí não dá, né? Não, aí não dá. Aí, mas aí a gente perde todo o paciente, mas não é essa a questão. Quando a gente encara que o x-burger, o x-salada é eventual, não é a base, tá tudo bem, a gente organiza a base, doutor Décio. E quando vai comer o x-salada ou, enfim, qualquer alimento que esteja fora desse contexto saudável, as consequências são menores do que hábitos inadequados no dia a dia. Tenho certeza que vocês concordam comigo. Virtus in médium, né? Na virtude está na ponderação. É, é. É isso aí. Vamos para uma próxima pergunta que eu acho que já foi praticamente respondida. Como estilo de vida e dietas interferem na nossa microbiota? É, está tudo diretamente ligado, interligado, conectado, né? Cérebro, intestino é um eixo aí que a gente estuda bastante e é fato que as pessoas, quando estão mais estressadas, relatam mudança na alteração intestinal, com distensão abdominal. Os pacientes chegam no consultório e falam, eu estou inchada, eu acho que eu engordei. Mas no peso, na balança, não está alterado. Muitas vezes é a sensação mal-estar que tem um edema, né? Ou então uma distensão, uma flatulência maior no abdômen. E eu consigo observar que isso acontece principalmente no final do dia, né? Quando as pessoas relaxam em casa, né? Elas começam a sentir esses sintomas, né? De um dia estressante ou de uma rotina estressante. E por onde começar, gente? É por hábitos de vida mesmo, né? Veja o que é possível para você, que seja a qualidade do sono, que seja a alimentação, que seja exercício, né? Que seja o gerenciamento do estresse, a gente faz terapia, faz meditação. A meditação hoje, quantos estudos científicos a gente tem mostrando, né? Que traz uma melhora do funcionamento cerebral e, consequentemente, num funcionamento metabólico e também na microbiota. Enfim, gente, são estratégias práticas de comportamento do dia a dia. Ela tocou num ponto que a gente vai sair um pouquinho do assunto, mas ficando dentro do assunto, que é a partir dos psicobióticos, que hoje em dia estão efetivamente muito em voga, né? Os congressos de neurologia e psiquiatria, os recentes, o tema principal efetivamente é a microbiota e a sua ação no cérebro. Na realidade, o eixo cérebro-intestinal é uma coisa extremamente importante. E a gente vê como a modulação da microbiota, ela influencia nesse eixo como um todo. Então, na realidade, você acaba tendo uma resposta muito mais ampla do que você espera. Quando você usa a modulação, começando pela dieta, partindo para os pré-bióticos, pós-bióticos, a gente não pode esquecer do metabolismo desses micro-organismos. Os metabolismo, os pró-bióticos, eles produzem substâncias extremamente importantes com a ação, não só intestinal, como a ação cerebral também. Isso aqui é muito importante também a gente colocar. O melhor exemplo é o indivíduo com perfil autista. Começou por aí, uma das primeiras observações. Quando você dava probiótico para o indivíduo, não é qualquer probiótico que tenha essa ação, mas especificamente alguns probióticos, algumas cepas, o autista melhorava o comportamento. Diminuir a agitação, diminuir o estresse dele. Por quê? Porque você tem um percentual, uma prevalência muito grande nesses indivíduos e se não se irritava. E quando a doença se manifesta, e a doença se manifesta com dor, distinção, diarreia, ele entrava na crise. Quando você começou a administrar os probióticos, melhorando a síndrome de estresse irritável desses indivíduos, diminuía o número de crises. Não só por essa ação, mas também como uma ação direta desses metabólicos em relação ao cérebro desse indivíduo, mostrando a importância desse eixo cérebro-intestinal. Hoje, o estudo do probiótico, da microbiota, já é uma coisa extremamente científica. Não só baseado em sintomas, mas em trabalhos com questionários validados para determinada doença. A gente tem trabalhos que mostram o perfil de aminoácidos dosados antes e depois da intervenção, o aumento de triptofano, da queroneirina, que é o metabólico da serotonina. Então, hoje, nós temos bases robustas para realmente começar a julgar o que efeito fazem e para que foram desenvolvidos. Isso é fundamental. Tem duas perguntas bastante interessantes. Eu acho que nós não teremos muito tempo. Mas perguntaram a opinião sobre o kefir e a kombucha. Olha, eu respondi, mas faço questão de responder novamente. O kefir é um leite fermentado de uma forma natural, feita em casa, porém, a questão, ele é fonte, sim, de lactobacillus, ele é alimento fonte de probióticos, porém, a gente não tem a segurança no tipo de lactobacillus que vai, no tipo de bactéria que vai se proliferar ali naquele produto e também a quantidade, podendo proliferar todos os tipos de bactérias, as benéficas e as não benéficas. E a kombucha, que na verdade é o chá fermentado por uma placa de bactérias, também acaba acontecendo da mesma forma a falta de controle desse crescimento e proliferação bacteriana. Agora, dentro da orientação dietética, a utilização do kefir e da kombucha faz parte dessa orientação dietética juntamente com as outras medidas ou você evita? Olha, faz parte para quem já tem o hábito e logicamente que são alimentos saudáveis, nutritivos, mas na prática do dia a dia é muito difícil você cultivar o kefir porque você tem que alimentar todo dia e se você passa um final de semana fora de casa, muitas vezes aquele produto, vamos dizer, acaba desandando. Eu particularmente tentei uma vez para saber, para ter experiência, e quando eu voltei, eu passei um final de semana fora, quando eu voltei, a coloração do produto estava alterada, do kefir estava alterada. Então é muito difícil cultivar, porém é bem-vindo, é bem-vindo. Se está fazendo bem, se a pessoa se sente bem em consumir, se é fácil para o dia a dia, é um ótimo produto, porque é um produto feito em casa, de custo baixo, é bem-vindo. O kombucha, ele é um chá fermentado que a gente compra em lojas de produtos naturais, também muito bem-vindo. Tem um único fator, o custo. Para você ter o efeito do probiótico, você precisa usar constantemente. O kombucha, ele vai, eu acho que ele vai entrar mais no mercado popular, mas ainda é um produto caro para o uso todos os dias. Quando você analisa os artigos que falam sobre iogurtes, etc., fontes naturais, ele coloca o kefir como o melhor exemplo. Ele é, porque ele é o mais concentrado. Se a gente pegar o iogurte, os iogurtes que a gente tem nas prateleiras, a quantidade de lactobacilos é insuficiente para a gente ter aquele produto como fonte de probiótico. O kefir, ele é naturalmente fonte, porque ele tem uma concentração, uma colonização maior. Porém, na prática diária, nossa, caseira, ele é de difícil manuseio. Mas ele é um produto bom. Ele é um produto bom. Bom, tem uma pergunta aqui bastante interessante, muito frequente também. Existe um tempo determinado para usar o probiótico? Não. Eu acho que a primeira coisa, quando você vai usar o medicamento, você tem que ver que tipo de situação você está utilizando. Vamos dizer que, por exemplo, você vai tratar o helicobacter pylori. Acho que é um bom exemplo. Você sabe que o indivíduo vai fazer o uso de antibióticos e, consequentemente, ele corre o risco de ter todos os efeitos colaterais e a desbiose que esse antibiótico vai causar. Então, por exemplo, o que eu faço na minha prática clínica diária, e que muitos fazem também. Eu começo dando probiótico antes, para já começar a povoar aquilo ali. Durante a administração dos 14 dias, ele mantém o probiótico, obviamente, respeitando o intervalo de 3 horas entre a administração do probiótico e do antibiótico. Você tem que ter esse intervalo, porque senão o antibiótico pode interferir no teu probiótico. Isso é uma informação importantíssima. Você tem que ter um intervalo de tempo entre os dois. E depois que eu encerro, eu mantenho pelo menos mais uma ou duas semanas. Se você pega uma doença crônica, como assim, irritável, você vai utilizar o tempo que for necessário. Em outras situações na qual o quadro é mais agudo, você pode usar por menos tempo. Então, é muito individual essa decisão. Tem indivíduos que tomam, tem colegas e indivíduos que tomam probióticos diariamente, e não referem nenhum tipo de problema maior. Então, assim, não tem um tempo estabelecido. Vai muito efetivamente do que você está tratando. Então, vamos cunhar um axioma aqui, para problemas agudos, probióticos agudos. Para problema crônico, probiótico de forma crônica. Longo prazo. Pronto. Curto prazo e longo prazo. Curto prazo e longo prazo. Resolvemos problemas. A gente não pode esquecer que quando você para de dar o probiótico, ele vai desaparecendo. Cessar. Porque você tem que ficar alimentando. Você diminui o estímulo da proliferação das outras bactérias. Não, fora isso, ele vai sendo eliminado do organismo, porque ele não produz, ele não se autoproduz. Ele vai ter que ser administrado. Então, depois de uma, duas semanas, você já não tem mais probiótico ali. É, é isso mesmo. O leite A2, A2. Ele é para um tipo específico de alergia à proteína do leite, não à lactose. Então, é o novo leite que a gente tem no mercado aí, mas não, ele pode ter melhor concentração da lactose, mas não é para esse objetivo, e sim para quem tem alergia à proteína do leite. Seria uma outra indicação. Ao falar que estou aburrindo. Eu queria até aproveitar essa colocação que você fez, da alergia, para lembrar todo mundo que nós temos três situações. O indivíduo que é alérgico, o indivíduo que é intolerante, o indivíduo que é sensível. São situações completamente diferentes e tem que ser trabalhado de uma maneira muito diferente. O indivíduo alérgico, você tem que efetivamente evitar. que ele pode fazer um quadro grave, anafilático e por aí vai. O indivíduo intolerante, ele efetivamente precisa dar ou evitar, como por exemplo, o indivíduo que é intolerante ao glúten, ele tem que evitar o glúten, que é o tratamento que você tem. Se ele é intolerante à lactose, você vai tentar resolver isso, repondo a lactase para esse indivíduo. O indivíduo que tem sensibilidade, esse é o grande ponto de interrogação. Que aí a gente vai testando alimentação, probiótico, enzima e avaliando a resposta individual de cada caso. Bom, gente, eu vou ter que fazer uma coisa não muito agradável, sinto muito, mas eu sinto muito. Já estouramos o tempo, tem várias perguntas ainda, mas, infelizmente, o tempo, ele é inesurável, ele passa mesmo. Agradeço muito a disponibilidade desses dois profissionais, dispensaram os seus tempos, sei que eles são bastante ocupados, muito obrigado, Bianca, muito obrigado, Décio. Agradeço vocês que nos acompanharam até agora, mas, infelizmente, teremos que interromper. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Foi um prazer estar com vocês. Foi uma grande alegria. Para aproveitar a liberdade, o bem-estar é fundamental. Para encontrar a leveza, é necessário o equilíbrio. É da união de duas grandes tecnologias que a Apsen lança o primeiro suplemento alimentar. Com uma combinação exclusiva que une a liberdade da lactase com o bem-estar do probiótico. Lactosil flora tem dois benefícios em um único produto exclusivo e inovador. A enzima lactase auxilia no alívio das queixas da intolerância à lactose. O probiótico contribui para a saúde gastrointestinal e ainda age como adjuvante na produção da enzima lactase. Deixe para trás as queixas ligadas à intolerância à lactose e ao desequilíbrio intestinal. E aproveite a liberdade com disposição e bem-estar. A liberdade da lactase com os benefícios do probiótico.